Bom dia rapaziada, tudo bem com vocês? Recém acordei, são cinco e meia da manhã e vou ir fazer um passeio lá em Porto de Galinhas Vou mostrar tudo para vocês, espero que vocês gostem do vídeo, fica ligado aí, até mais! Aqui fica um sombrito galera, mas estão todos fechados agora E aqui no centro de Porto de Galinhas tem bastante loja Então só... Aqui fica um sombrio galera, como está tudo para vocês Agua é muito verde, muito ligado! E aí 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 Vamos lá no fundo, aqui tudo em cima de um coral Olha quantidades de Xangada que vem pra aqui galera custa R$40,00 para virar três emissinas naturais Tem que ter cuidado porque se não... Tuca aí, não vai... Vai choca Música Olha, quero andar lá naqueles bugue Mas ainda não consegui, vamos ver Música Música Olha que bonito Olha que bonito Aí galera encontrei uma sombra aqui, vamos subir o turno agora Vou mostrar uma imagem pra vocês, espero que vocês se gostem E caiba assim um brilho Música 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 Música